O que tem cara aqui, ó? É doido, velho. Dei capa nele. Matou, né? E aí, galerinha, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A20 pra testar ele no Free Fire, beleza? Configurações na tela, vai estar rodando Ultra, FPS alto. Lembrando que é uma partida ranqueada do... Vejam o desempenho como que está do A20, beleza? Semana que vem, pessoal, vou estar trazendo esse celular novo aqui no canal. Enquanto isso, vou testando A10, A10S, A20, G8 Play. E bom vídeo pra vocês. Fui! Não se esqueça de deixar o likezão, galera. Fortaleça aí, hein? Deixa o like. Fui, fui. Bom vídeo. Até isso no vídeo. Vou lutear primeiro. E aí, deixa eu dar válido. E aí, deixa eu dar válido. Tá dentro da casa, lá, o botizão, ó. E aí, deixa eu dar válido. Doi. E aí, deixa eu dar válido. E aí, deixa eu dar válido. O meu ativo foi tudo, meu parceiro. Tá aqui, colete. Três. Tem gelo? Não. Então, nenhum. Vambora. Tupou o colete, né? Claro. Tu acha que quer deixar aqui? Claro, eu sou youtuber. Tem que deixar o tech noise. Olha aí, galera. Cara de modo desumilde, galera. Xinguei ele aí. Olha aí, galera. Como o cara diz no respeito do tech noise, galera. Diz aí. Diz aí, galera. E papou minha criou ainda lá no começo. Vocês viram, né? Eu bagaçando todo mundo. Tu vai morrer, viu? Você deixa eu seguir o paduco tech noise? Não. Pó de papo. Pó de papo. Poxa, cara. Olha aí. Olha o caí. Tá demais. Eu vou bagar esses caras. Sai gelando aqui. Finaliza não. Vai de cima. Ele tá lá atrás da brinda? Tá. Tá aqui, aí. Puxa. Mataram. Mataram ele. Mataram ele pelas costas. Tô sem gelo. Eu já sabia. Ah, cara lá. Tem um dentro da casa, né? Sim. Eles tão na casa amarela, hein? Tu matou, né? É claro. Tem um carinha sextinho desde o início daqueles quadros que eu matei, né? Eu acho que é o que tava off, tá? Nunca na parede. Esqueceu esse matou, né? Só um, então. Ó, Gil. Tá na guarita, eu acho. Tá na guarita, tá na guarita. Calma, meu Deus. Tá aí, será? Tá. Não acerta. Eita bagaceira. Deitei um. Pulou pra fora. Matou? Uhum. Só respeita o rush. Ó, o cara vindo lá de baixo. Deitei. Finalizei. Estão correndo. Acabou minha bala. Eliminada. Eles, eliminada. Acabou minha bala. Tem bala aí? Tem bala aí? E não acabou não. Tem caça aí também, né? Tem. Não, né? Tô com 117 só. Bora, pega a bico. 117? Uhum. Não dá um pente aí, né? Dropei. Vou droppar a câmera. Pera aí, eu tô gravando a boi. Vai vir cara de brasil. Chamar um airdrop ali no banheirinho. Aqui tem cara aqui, ó. É 12, velho. Dei capa nele. Matou, né? Só um gelé. Ok, agora tem bala mesmo. Tá tudo de 12, ó. Soltei muito gelé? Tô com um só. Dá um aí só. Vai vir cara de brasília, ó. Não sei se era aí. Não, esse daí é o que tava no banheirinho aí. Eu dei um capa nesse daí ainda, velho. Não consegui matar, não. Eu fiquei dormindo e não fiz isso. Só que você tá na ponta do peito dele quando a gente anda assim, velho. Sim. Que cara não abertão, não. Capa. Você assentou e não abertou. Não, não, não vai. Olha aí. Dei capa. Olha lá na abertada a pedra. Dei capa. Ok. Ah, você vai ganhar, eles não protôs agora. Ele tá no gás. Fica aí, fica aí. Morreu. Boa. E aí. Tá aí. Dois técnicos nós jogando, velho. Como que pode uma corra dessa? 13 quilos. Olha. Vamos ver quantos pontinhos nós ganhou. Matando os platinos, velho. 15,90. 60. Ah, velho, velho. 4 mil de dano. Quase 5 mil. E aí.